Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Duas questões subejamente conhecidas e, portanto, dispensam introduções. Aeroporto de Beja, Sr. Ministro, esteve recentemente reunido com a plataforma Sim, o Aeroporto de Beja é parte da solução e, perante a comunicação social local, terá afirmado e passo a citar, considera que se tem de aproveitar de forma séria o Aeroporto de Beja. Gostaria de lhe perguntar o que é que significa exatamente esta sua afirmação e qual o destino que pretende dar ao Aeroporto de Beja e se os alentejanos podem contar com esta infraestrutura que é determinante ou pode vir a ser determinante para aquele território. Portanto, saber qual é a sua intenção relativamente ao Aeroporto de Beja. Uma segunda questão, sobre a qual já questionei o Sr. Ministro na última audição, também já colocámos por escrita questão, ainda não obtivemos resposta no passado dia 10 de Março e tem a ver com as questões de segurança na obra da ferrovia Évora Norte promovida pela AIP e que tem colocado em causa a segurança de pessoas e bens, nomeadamente no que diz respeito ao entroncamento do caminho municipal 1090 com a Estrada Nacional 18 e que é um grave erro de segurança rodoviária. A AIP tem reunido com as populações no local, tem levado e tem dado aso a uma série de manifestações da população naquele local e já foi, no fundo, reconhecido pela AIP que o projeto não foi devidamente ponderado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E portanto, o que é que me diz relativamente a estas questões? Muito obrigado.